Música Caro deputado Adriano Diogo, em nome de quem eu saúdo todos os participantes dessa mesa, caríssimos participantes desse evento, em primeiro lugar eu peço desculpas por não ficar até o fim dessa cerimônia. Isso é assim porque antes de concordar em que ela fosse feita hoje, e eu tive muito interesse em que ela não fosse adiada, eu já tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Eu saio daqui correndo e vou para um evento na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, onde há uma pessoa da Comissão da Verdade também fazendo uma exposição lá sobre um tema. Então, peço primeiro desculpas por isso, é muito desagradável interromper a sessão assim, mas queria fazer apenas uma breve saudação a vocês todos, dizendo que viemos aqui para participar da reconstituição dessas memórias, para homenagear a colônia nipônica, para pedir desculpas, sim desculpas, sim perdão, em nome do povo brasileiro, daquela parcela do povo brasileiro esclarecida, consciente, em nome de todos os cidadãos que têm uma visão social generosa, em nome de todos os militantes de direitos humanos, orgânicos ou inorgânicos, ligados ou não a uma organização qualquer, porque esse é um episódio, o pano de fundo desse episódio, esse é um episódio de racismo. As elites brasileiras sempre foram racistas. O descobrimento do Brasil veio seguido de levas de genocídio contra os índios, porque os índios exatamente eram considerados seres inferiores, nem sequer considerados seres humanos. Seguidamente, os negros também eram pensados como animais ou como mercadoria. E depois os imigrantes também, em especial os imigrantes asiáticos. Foi assim, as teorias sobre a imigração, as discussões sobre a imigração, mostram visões, concepções extremamente racistas. Elas se deram mais ou menos, posteriormente a uma discussão, inclusive, que colocou a questão do racismo, não com esse termo, racismo, que foi um termo que aparece já em 1930, em 1932, é que ele, inclusive, começa a circular e vai para o dicionário. Mas, quando houve a proclamação, quando terminou a escravidão no Brasil, quando houve a proclamação da libertação dos escravos, isso foi antecedido por uma discussão aqui sobre quais eram as razões, inclusive, de se fazer essa libertação dos escravos. E se discutiu muito as teses de clareamento da população, de modo que essa questão se articulou também com a questão da imigração. Muitos brasileiros importantes, até o Joaquim Nabuco, mas muitos outros, o Tobias Barreto, o Oliveira Viana, brasileiros que escreveram, inclusive, sobre a formação do povo brasileiro, tiveram essas ideias que foram importadas da Europa. A ideia de que o branco ariano era superior às outras raças. A ideia de que o asiático era uma espécie de negro amarelo. E o que se queria aqui era um branqueamento da nossa raça mestiça, que já era identificada e vista como mestiça. Então, o que está por baixo disso, claro, os japoneses chegaram aqui e, aos poucos, eles conquistaram, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, um espaço pela sua operosidade, pela sua capacidade de... Era um povo trabalhador, um povo que se articulava bem, cooperativo, que começaram a ter uma presença importante na agricultura brasileira, mas, quando houve a guerra, todas essas visões racistas, racistas, sim, renasceram. E, por isso, esse povo foi tão hostilizado e foi tratado de uma forma, foi tão isolado. E por que foi isolado? Inclusive, esse conflito que se fala aqui entre os que achavam que o Japão era vitorioso e os que achavam que o Japão fora derrotado, esse conflito se deu exatamente por esse isolamento, por essa negação, inclusive, por essa censura a uma imprensa nipônica naquela época. Então, os japoneses, sem acesso a essa informação, acreditavam que o Japão havia ganho à guerra. E os brasileiros, as elites, os agentes do Estado, os submeteram às maiores humilhações, indevidas humilhações. Havia, sim, houve, sim, um conflito entre essas duas posições, entre os próprios japoneses, mas nada justificava a exploração desse conflito para pôr patas de cavalo, com patas de cavalo em cima, torturar, humilhar e perseguir essa população, como esses episódios demonstram. Então, por isso, hoje nós queremos pedir perdão à colônia nipônica, por isso, desejando que isso não aconteça mais com nenhum descendente de imigrante, desejando que isso não aconteça conosco mesmo, que não aconteça com os diferentes, que não haja estranhamento em relação ao outro, desejando que nós possamos superar essa visão hostil do outro. E agradecendo também a vocês, japoneses ou descendentes de japoneses, a contribuição imensa que vocês têm dado ao povo brasileiro, a formação na nação brasileira, o que seria de São Paulo se não tivesse tantos japoneses. Então, muito obrigada e desculpas, minhas desculpas, por ter que sair assim tão apressadamente. Obrigada.